Música O município de Berizal passou por um período de estiagem de oito meses e agora a chuva veio em abundância Aqui no Paraterra, na ilha, a barragem ficou mais de oito anos sem ver água Após intensas chuvas aqui na região, a barragem da ilha correu risco de se romper e a defesa civil municipal já estava preparada com o plano caso as fortes chuvas continuassem Com as altas chuvas no município de Berizal, já tínhamos um plano de contingência na qual prevíamos qualquer desastre Nesse plano de contingência, nós tínhamos já comunicado As secretarias de educação, secretarias de saúde, o policiamento, o destacamento militar na qual foi informado posicionalmente no momento certo para qualquer intervenção, se fosse o caso A defesa civil municipal também informou as autoridades maiores que a SEDEC em Belo Horizonte, o corpo de bombeiros todos eles já estavam a par da situação Estamos no local onde haveria o maior risco de ruptura ou erosão na qual as águas, com a grande enchente acima poderia rompê-la e causar maiores danos à cidade de Berizal abaixo podendo ser interditado a via que daria acesso de Berizal a Tayobeiras Essa é a barragem da Fazenda Pau Ferro Caso a barragem do Paraterra se rompesse essa também se romperia e causaria mais danos à cidade comprometendo a estrada que liga Berizal a Tayobeiras O senhor Jairzinho, que há mais de oito anos não vê tanta água nessa represa O senhor Jair, fala pra gente aí com a felicidade de ver essa represa cheia É, inclusive a região de Berizal Em município todo, estou muito feliz porque está com oito anos inclusive começando da Serra da Anastácia Fazenda Ilha, que é uma lagoa É, aqui Fazenda Pau Ferro A segunda lagoa das manhores e a terceira lagoa de Berizal ao chegar ao Rio Pardo Graças a Deus, está tudo completo de água Está um período de muita beleza para a região Agora tem água aqui para mais de um ano, né, senhor Jair? Tem água para mais de um ano ou mais Sim, se não quebrar, né? As próximas chuvas que vêm Mas eu espero que não Direto da região, para a Terra Ilha, Fazenda Pau Ferro para o Conexão MG